E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a candidatura do ex-presidente Lula. Quando Lula era um mero investigado, o PT já dizia que ele seria candidato à presidência. Depois de condenado, o partido reiterou a candidatura. Agora mesmo é que a coisa vai ou racha, diziam os petistas. Consumada a prisão, o PT acha que a postulação de Lula tem que ir em frente, mesmo rachada. O partido dá de ombros para o fato de que seu hipotético candidato virou um ficha suja inelegível. Em recursos apresentados no STJ e no STF, a defesa de Lula pede que ele seja posto em liberdade. Alega, entre outras razões, que Lula lidera as pesquisas e tem o direito de fazer campanha. Sustenta que seria gravíssimo cercear os direitos políticos de um corrupto condenado em segunda instância. A satisfação dos desejos do PT depende da desmoralização da justiça penal. Farejando o cheiro de queimado, o ministro Félix Fischer, do STJ, já rejeitou o pedido de suspensão dos efeitos da condenação de Lula. Mas o partido pede à juíza Carolina Lebos, de Curitiba, que autorize Lula a gravar vídeos de campanha na prisão. Se a moda pega, brotarão centenas de candidatos nas cadeias brasileiras. O PT tem todo o direito de viver no mundo da Lua. O que não seria aceitável é que a justiça aceitasse fazer o papel de boba. Boa noite.